Se é TV, primeira edição, oferecimento Pris da Net, agora operadora móvel 5G, SuperQ, é super, é barato, é real E Azteca Calçados, calçando você Olá, boa tarde, já pode chegar, uma cela de férias, leal de folga, descansando Então hoje, nós vamos juntos, neste sábado, é bom demais ter sua companhia Está só começando o CE1 com informações sobre os fatos mais relevantes na capital, na região metropolitana e também no interior do estado Entre os destaques de hoje, momentos de terror numa praça do bairro Joaquim Távora, aqui na capital Olha só, gente, uma dupla disparou vários tiros contra um homem numa praça aqui de Fortaleza Muita gente estava no local e uma criança de colo foi atingida na cabeça As imagens que você acompanha agora mostram o pai desesperado pedindo socorro Os detalhes ainda hoje, nesta edição Notícia triste também em Sobral Uma criança de dois anos morreu depois de se engasgar com uma moeda Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu Vamos falar também sobre o aumento dos casos de furto de hidrômetros na capital Passa de 800 o número de registros nos primeiros cinco meses deste ano E o que fazer nesses casos? Nós vamos trazer todas as orientações Tem também, gente, um convite à solidariedade Você vai conhecer a história da Isis Gabriele Ela tem quatro anos e precisa de uma cirurgia para conseguir enxergar A gente explica bem direitinho como você pode ajudar E pra você que não perde uma festa junina A gente traz a programação na capital e também na região metropolitana Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso CE1 A gente começa o CE1 de hoje falando de insegurança, de violência Imagina você levar toda a família para passear ou de repente para comer alguma coisa E aí você chega numa pracinha, num lugar calmo, tranquilo E de repente começa a ouvir tiros Isso foi ontem à noite na praça do Joaquim Tavra Dois homens chegaram para matar um terceiro E no meio dos tiros uma criança foi atingida O Isaac Macedo está no local para trazer todos os detalhes sobre esse caso tão triste E eu já pergunto para você, Isaac, como está? Se você tem informações sobre o estado de saúde dessa criança Boa tarde O 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 Obrigado.